Música Hey Paper Lovers, tudo bem? Olha quem tá de volta! Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Darma e eu sou apaixonada por papelaria. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, é porque muita coisa aconteceu na minha vida. Eu criei um site e tô vendendo pro Brasil todo. E vai ser demais agora minha volta pro YouTube. Eu vou mostrar pra vocês todos os bastidores das minhas lojas físicas e da loja online. Inclusive, já segue lá nosso Instagram, arroba ArtPel Papelaria. Entra no site artpel.com.br, entrega 100% segura e expressa rapidinho e chega aí na sua casa. Te garanto que é a maior variedade que você vai encontrar. Nós somos uma das maiores papelarias do Brasil, top 100 Libra. E temos uma variedade gigantesca de produtos. Quero convidar você pra já se inscrever no meu canal aqui, ativar o sininho e acompanhar tudo que eu vou postar. Vou postar os bastidores do e-commerce, o que os clientes estão comprando mais, o que tá mais bombando. Vou separar alguns pedidos. Enfim, vai ser legal demais. Vou mostrar muita coisa legal e tenho certeza que você vai se apaixonar. E pra minha reestreia no YouTube, eu quero convidar você a vir ver um pedido gigantesco que tá indo lá pra Brasília. E essa cliente sempre faz uns pedidos muito legais. Adoro as escolhas dela. Então vamos ver o que ela escolheu? Começando por esses cadernos aqui do Harry Potter. Será que tem Potterhead aí na parada? Esse daqui é tamanho colegial. Olha que demais, as folhas são na cor creme. Também tem esse caderno maravilhoso. Que ele é tamanho A4, ele é maiorzinho, tem 10 matérias. E caderno é o que não falta por aqui, né? Tem o caderno Sorro, caderno West Village, o Rap. Eu achei demais porque eu fiz um kit no site que vem todos os cadernos Rap, mas esse colorido. E ela comprou, olha, uma capa de cada. Ó, tem o coral, que essa cor aqui é lançamento 2021. Também tem o rosa. Amo rosa. O verde. Já deixa aqui no comentário qual cor você gosta mais. O lilás. Esse é o azul. E é claro que não poderia faltar esse caderno aqui, que é o sucesso de vendas de 2020, 2021. Ele é todo colorido. Uma parte é pautada e outra é com pauta. E é maravilhoso, né, gente? Chama Happy Colors. Esse daqui é o kit Tons Tropicais, a canetinha lançamento da Tris. E também tem o lápis cor pra combinar. Marca texto da Stether, que na verdade ele é um ocultador de texto. No próximo vídeo eu mostro pra vocês como funciona. Lápis marca texto, ele é um lançamento da Molinha. Muito bom que você pode usar em Bíblia, vá de Meco. Ele é jumbo. São seis cores super vibrantes, lindas. E pra você apontar, precisa de um apontador jumbo, que é um pouquinho mais grosso. Também tem essas canetas lançamento da New Pen. São as três cores. Sabe qual é o diferencial dessa caneta? Ela é apagável. Aqui desse lado ela apaga. É muito boa, super macia e é em gel também. Eu sou completamente apaixonada nesses mini estiletes. Inclusive tem o meu aqui e uso demais. O bom dele é que cabe em qualquer lugar. E a lâmina é muito boa. São três cores, uma mais linda que a outra. E tem mais caderno por aqui. Ela comprou esse caderno do Poo. Maravilhoso o lançamento. A capa é metalizada. É um caderno de dez matérias. E vou contar pra vocês. O produto mais vendido do meu site, o ano passado, foi o Planner do Poo. Pena que esgotou. E esse lápis de cor aqui é lançamento da Tris, que é Tom Pastel Vibes. Vem com 24 cores, mais um lápis pra desenho 6B. Maravilhoso. Ela garantiu dois kits. E ela também garantiu esses dois livros aqui. Esse é 101 Coisas que eu gostaria de fazer durante a minha vida. E esse é o livro da Gratidão. Eu abri esse pra vocês verem como é por dentro. É muito lindo, super completo. Siga os seus sonhos. E aqui tem a lista. Ó, número 4, 22. É bem legal. A gramatura é maior. Se você realizou, você coloca feito, aonde, como. Demais, é um lançamento da Dac. Agora a gente vai embalar tudo muito bonitinho, com muito carinho e amor. E partiu! Tchau! 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 Tchau!